Eu estava no portão, quando o cartinho passou Tirou da correspondência, uma carta e me entregou Abri a carta pra ler, os ares diferenciou Quando li o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou Ai, lágrimas no chão pingou Dois amigos que passava, me viu chorando e falou O que tinha acontecido, um deles me perguntou A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou Amigos, fiquem sabendo Primeira vez por amor Ai, que esse caboclo chorou O amor que eu tinha né Em ódio se transformou Olha o que você está perdendo Como ser uma mulher farsa Não cumpri o que jurou Não quero saber onde anda Nem ela onde eu estou Vai ser como o sol e a lua Quando um saiu, tu já entrou Ai, não quero ter mais amor As mulheres que eu conheci Só uma que confirmou Um amor sincero e puro Que nunca me traiçoou Em minhas horas amargas Amém